Voltei justa do pau, voltei Vila ilha passei Mas meu coração, vou lá, não quis brincar Voltei justa do pau, voltei Vila ilha passei Mas meu coração, vou lá, não quis brincar Por onde andei, tudo que não encontrei Com isso, amor, que alegria Que eles busquei nesse lugar Meu coração está alegre Vendo a felicidade que o meu mundo pode estejar Com um retorno glorioso De galmão, seu cantador Por isso, amigo, com amor Voltei justa do pau, voltei Vila ilha passei Com um retorno glorioso De galmão, seu cantador Por isso, amigo, com amor Vila ilha passei Mas meu coração, vou lá, não quis brincar Voltei justa do pau, voltei Vila ilha passei Mas meu coração, vou lá, não quis brincar Por onde andei Por onde andei, tudo que não encontrei Com isso, amor, que alegria Por onde andei, tudo que não encontrei Por onde andei, tudo que não encontrei Com um retorno glorioso Com um retorno glorioso De galmão, seu cantador Por isso, amigo, com amor Vila ilha passei Para ficar Tá aí, rapazade, me parece A cidade agora Meu coração está alegre Prendo a felicidade Do meu povo a festejar Com um retorno glorioso De galmão, seu cantador Por isso, amigo, com amor Trouxe a rua Trouxe a rua Você para ficar Com um retorno glorioso De galmão, seu cantador Por isso, amigo, com amor Trouxe a rua Você para ficar